Bate um fio Também atua lá com o pessoal da Anzohal É uma vida bastante movimentada E pode falar rapidamente, como ninguém Esse mundo do Rei do Camarote Existe, e esse vídeo aí Do Alexander de Almeida, é bem isso mesmo Tá certo que foi exagerado um pouco Os mandamentos ali Tem muita coisa que, vamos dizer assim Não é eticamente Bonito de ser dito, mas os caras Pensam mais ou menos assim, não é mesmo Gui? Pô Tiagão, tem uma galera que é bem assim mesmo Concordo com você Que houve um pouco de exagero, mas tem uma galera Que gosta de fazer, não digo Dos dez, mas uns oito Uns sete, oito mandamentos ali, a galera tá fazendo Também, viu, na balada hoje em dia É, só as meninas Também as Rainhas do Camarote, isso? Pô Tiagão, hoje em dia, eu lembro que Antigamente, você ia na balada, era só os caras Né, só os bacanas da história Hoje em dia tem várias meninas Que tão sendo as Rainhas do Camarote também, viu meu Tão botando pra quebrar E aí elas dão pulseirinha pros caras ou não? Fica só elas Então, cara, o engraçado é as meninas que elas falam assim agora na balada Viu? Agora eu tenho dinheiro e no meu Camarote só tem mulher Agora eu não preciso que o homem fique me pancando pra mim Olha, que legal Tá vendo, Cris, a redenção Que dizem que mulher gosta é de dinheiro mesmo Não tem essa Bacana, bacana Ô Gui, me fala uma coisa É realmente mais fácil pegar mulher ou se dar bem, enfim, no Camarote? Ou um cara pode se dar melhor mesmo na pista? Pô, eu acho que em ambos os lugares se dá bem Eu vou falar pra você dos meus amigos Que eu frequento Eu vejo muito a galera no Camarote E vejo também o pessoal da pista Os dois se dão bens, assim É cada um no seu estilo, né? Vamos dizer que os homens do Camarote Eles querem ter várias mulheres por perto O cara da pista, ele já tá procurando uma Acaba encontrando uma ou outra e já tá bem feliz, entendeu? Eu acho que são estilos diferentes Mas os dois se dão super bem no final da balada Você acha que, assim Não rola uma certa diminuição do seu poder de sedução Quando você... Tipo assim, o cara, ele pagou pra estar no Camarote Pra ter um monte de menino em volta Ele... De repente, se ele fosse pra pista ali na raça Conquistar uma menina Não era mais... Embocionante? Não era mais uma caçada, mas... Eu acho Eu acho que seria, tipo... É, assim, tipo Quando você fala, pô, eu vou em busca E independente do que a menina ache que você tem ou não tem Você acaba conquistando ela da outra forma Você acaba conquistando ela pelo que você é E não pelo que você acabou passando por ela uma imagem, né? Eu acho que concordo com você nesse sentido Tá falando bonito esse homem Conversando com a gente rapidinho nesse bate-o-fio Esse tem lábia Esse pega no Camarote Esse pega na fila Eu não vou falar nem te conto Porque vai soar estranho Mas é o Guilherme Moron O Gui Moron conversando com a gente Gui, e você, cara? Você já teve experiência de curtir balada lá fora, né? Eu fiquei sabendo de história Já curtiu Ibiza Já curtiu os grandes centros de noitada E lá fora, as baladas são muito mais tops No que elas são muito mais tops do que as nossas? Pô, Tiagão, eu acho que é assim Se comparando um pouco da Europa Estados Unidos são muito parecidas Assim, Miami principalmente Que é um centro bem bacana de balada E Ibiza, agora que eu acabei de conhecer Muito bacana O que gira muito lá O Camarote, ele é muito... As pessoas dão muita atenção pra ele O proprietário da balada Trata o Camarote como uma coisa assim Tipo, é... É muito grande Por que sentido? Porque o cara que tá nesses Camarotes Eles acabam gastando fortunas Que nem apareceu aí o rei do Camarote Falando que ele gasta 70, 80 mil reais E lá fora, isso Tem muitas pessoas que fazem Então, o Camarote Ele fica muito em maior evidência Do que aqui Aqui no Brasil A gente vê as baladas muito tops Muito bacanas Por exemplo, Anzu de Itu Pô, que é uma balada que tem um Camarote sensacional Sim Você vê lá, muito bacana Mas a pista é muito maior Lá nos Estados Unidos e na Europa Você pega as baladas Os Camarotes são maiores do que a pista Entendi O target do público é diferente Exatamente Então, os proprietários focam muito nesse público Acho que a diferença básica é essa Às vezes acaba sendo muito maior do que aqui E Gui, é ainda recorrente lá fora Nas baladas ter aqueles caras na porta Falando você entra, você não entra Ou isso é mais filme? Com certeza, com certeza absoluta É, eu presenciei isso agora Em Ibiza Teve uma balada É, que tipo, na porta Falava assim É, vai entrar? Tá de Camarote? Não tá? Vai pagar tanto pra entrar? Ou não? E escolhendo as pessoas pra entrar Na cara dura, assim É, você entra, você não entra Gente, eu não entrava Ah, mas Cris Cris, você não nasceu pra esse mundo A gente já percebeu no programa de hoje Definitivamente não, gente A Cris, a Cris Ela se revolta com essas coisas Não pode Cris, a gente fala isso aqui Mas na hora que a gente chega na frente Vê tanta gente bonita Tanta coisa legal Você vai falar Pô, eu vou tentar entrar É por essa razão que eu falei Que eu não entrava, entendeu? O cara ia barrar, Cris Ia me barrar Eu queria falar você Mas nem pagando, filha Imagina, Cris Eu tô indo entrar em todas as baladas do mundo Ah, tá certo Pra gente encerrar Tem pergunta, Cris? Ah, eu queria saber, né Se tem alguma história engraçada Aqui eu contei uma história engraçada comigo Eu queria saber o outro lado Se tem alguma história engraçada com você Ou aquela história assim Ou de amigo, né? É, sabe? Tipo ser aquele primo do teu amigo Eu ouvi falar Não é você Não é você Tem alguma coisa legal? Pô, história de camarote É, é Alguma coisa que deu errado Aquela menina que tava te esnobando na fila E depois lá dentro pediu pra subir Pô, é que assim Eu vou falar pra você Tipo, como eu sou proprietário do Anzu Hall Aqui em Sarucaba E camarote Todo mundo tem pessoas que você fala assim Pô, não fala comigo faz puta tempo Mas liga pra você e fala Pô, hoje eu vou lá no Anzu Hall Tem como eu ficar no camarote Isso é o que mais acontece E é muito engraçado E tipo, a gente tenta levar numa boa E história de camarote Teve um aniversário De uma menina É Aqui em Sarucaba mesmo Do camarote Ela pegou Ela tinha combinado Com todas as amigas Enfim Falou pra mim Que ela ia fazer um puta de um camarote Uma puta festa A tarde ela foi lá Produziu Fez tudo Tipo, maravilhoso Bexigas Garrafas De champanhe E tudo mais O camarote dela foi uma pessoa Você tá brincando Ai não, gente Que dó Tá vendo como não adianta Essa pessoa aí Que chata Aí eu peguei e chamei Chamei uma galera que tava lá A gente conhecia todo mundo Chamei os garçons Todo mundo foi lá Parabéns Tentamos dar um clima Pro aniversário dela Mas essa foi muito engraçada Não adianta ter produção Se não tiver coração Não adianta ter produção Dinheiro E não ter coração e amigos É, e amigos Gui Moron Um abraço, querido Muito obrigado Viu, irmãozinho E aproveita pra gente Encerrar o Momento Jabá Fala da promoção Rei do Camarote Danzu Hall Cara, que tá bombando Na internet Pô, que legal A promoção da A gente fez uma ação Essa semana aqui Depois do Rei do Camarote Ter surgido aí com tudo, né E quem mandar A melhor frase A melhor ideia Falando do Camarote De Camarote pra nós Essa semana Tá concorrendo Uma entrada Da Freedance Hall Sexta-feira E ainda ganhou Uma garrafa de Ciroc Ó, maravilha E Gui Nosso Santos Tem que jogar mais, hein Véio Tá feia a coisa, né Tá sofrendo demais Tá duro O nosso Santos Vai matar nós Vai matar a gente Se a Ciroc Não mata O Santos mata Mata, mata, mata Ô Gui A gente não tá Em Camarote Aqui na rádio Mas você tá convidado A vir aqui um dia Participar ao vivo Com a gente Não, com certeza Eu vou sim Muito obrigado pelo convite Com certeza eu irei Pô, foi muito bacana Participar com vocês aí Espero vocês na balada E o Chico Rosa Tá passando por uma reforma Espero vocês lá também, hein É, e pra bombar 15 dias, todo mundo lá Pra bombar ainda mais E Gui, pra gente virar Esse papo Eu e você aqui Conversando no telefone Eu fui descer Contra o Cruzeiro, cara Encontrei o Tears Lá, o pessoal do Conselho Fui de camarote Da presidência No jogo do peixe, amigo Ó lá Então o Thiagão fala Fala, mas ele sempre Tá num camarote Tô sempre tentando Sempre tentando Faltando 4 minutos Pra meia-noite Esse foi o Gui Moron Batendo um papo Sobre o Rei do Camarote Vamos de música This is the rhythm of the night Outro